Música Nesta terça-feira, véspera de feriado em Dourados, o retorno dos grandes eventos. Maiara e Maraís. Precisa falar muita coisa, né? João Paulo está aqui, empresário, trazendo esse grande evento para Dourados. Fala um pouquinho, né? Estava programado Marília Mendonça, de repente aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe, desnecessário entrar no assunto, vem Maiara e Maraís. Fala um pouquinho do show. Exatamente, Antônio Carlos. Tínhamos uma programação que, infelizmente, teve a fatalidade na Marília Mendonça e, após uma semana de espera, conseguimos, com o escritório, substituir a artista pela Maiara e Maraís e o Guilherme, e que a nossa expectativa é de uma grande entrega nesse show, principalmente da Maiara e Maraís, por conta de um projeto das patroas, que elas tinham acabado de gravar junto e, recentemente, está sendo disponibilizado nas plataformas digitais para o público. Independente do show, se aguarda muita expectativa e, principalmente, um show emocionante, né? Exatamente, exatamente. Além de ser o primeiro show, depois de a gente estar há quase dois anos parado, sem eventos, sem shows, a gente tem essa condição dessa tragédia. Então, a expectativa é de que seja algo muito marcante, muito emocionante, e um evento ímpar mesmo, né? Que vem para marcar essa volta da nossa atividade, né? Do mercado do show e do entretenimento. Como é que está sendo a preparação do estacionamento do Estádio Doradão para a festa? A gente iniciou as montagens no começo da semana, né? Acredito que até domingo, no mais tardar, segunda-feira, esteja tudo pronto para a gente receber a vistoria do Corpo de Bombeiro e as outras vistorias competentes que nos fornecerão todos os alvarás para que a gente realize o evento com segurança, com todo o conforto e toda a estrutura que a gente planejou. Para o dia 7, na terça-feira, às 18 horas, os portões estarão abertos. A ideia é iniciar o primeiro show dos três artistas às 20, o segundo às 22 e, por fim, a Maia Maraísa à meia-noite. Como é que está sendo a venda de ingressos? Procura por setores? Procurar onde? Hoje a gente tem cinco pontos de venda na cidade, né? A Banca do Jaime, Caminho de Casa, Bolívia Conveniência, a Barberia Banca e Red Store. Além do aplicativo Balada PP, que é o site que você pode comprar e adquirir online os ingressos. A procura está sendo muito boa. A gente tem disponível as últimas três unidades de suítes à venda, alguns últimos bistrôs, que é na frente do palco, e além de área prêmio, área VIP e pista, completando esses setores. Existe uma expectativa, João Paulo, muito grande. Todos os eventos, aniversários, casamentos, está todo mundo querendo sair, todo mundo procurando. Qual é a expectativa do seu escritório para esse show? A expectativa é muito grande, porque é um marco, né? É um marco para a gente que ficou quase dois anos sem poder exercer a nossa atividade. De retomada, né? De retomada dos colaboradores, dos prestadores de serviço, de toda a equipe que envolve, quando a gente fala em fazer um show grande nesse porte. É claro que a gente ainda temos que tomar cuidado, protocolos de biossegurança, aferimento de temperatura, uso de máscara no acesso do evento, álcool em gel, e fazer de tudo para que a gente colabore com o fim dessa pandemia aí, para que realmente acabe de vez, e a gente possa tocar daqui em diante os eventos cada vez mais livre, leve e solto, né? Abraçando, beijando, bebendo e curtindo os shows. Esse é o primeiro passo, e o que vem por aí? Exatamente. O que vem por aí, o que a gente já tem programado, é realizar a Expo Agro, que a gente cancelou, né? Em 2019, a gente ficou sem. Em 2020, a gente ficou sem. Em 2021, a gente ficou sem. Em 2022, a gente deve cumprir, se Deus quiser, a agenda que foi programada lá atrás, com algumas alterações. E agora, voltando à normalidade, a gente deve começar a lançar alguns eventos menores até lá. Em breve, mais surpresas virão. Bom, reforçando então, nessa terça-feira, véspera de feriado da Padroeira da Cidade, são três shows, né? O principal, Maiara e Maraís. Os outros dois, abre com? Abre com o João Gustavo e Murilo, uma dupla conterrânea nossa aqui de Campo Grande. Depois toca o Hugo e Guilherme, que é uma dupla que está estourada também, com vários sucessos pelo Brasil. E para encerrar a noite, Maiara e Maraísa, à meia-noite.